Então, é chegado o momento do maior evento do ano, o Natal. Isso mesmo. Eu sou Leonardo e estou aqui na Loja Limite para esperar você para visitar a gente e conhecer a nossa coleção Primavera-Verão 2024 e as oportunidades e possibilidades que a gente tem para você nesse verão. Agora com vocês, a modelo Guta. É a Guta Veste Camisaria de Linho, da Richards, calça jeans skin da Levis, uma bolsa em dourado da marca Smart Bag e um escarpão da marca Botero. É um look despojado para o verão, uma calça jeans mais clara, com stretch que proporciona conforto, uma camisaria leve e os acessórios que compõem o look. A Guta traz para vocês agora um vestido despojado, estampado da marca Sacada, leve, confortável, de viscose. Calça, um escarpão Botero, de uma cor super tendência e uma bolsa rosê da marca Smart Bag. Esse é um look arrumado, confortável, especialmente para a estação de agora. Uma boa opção de presente. Você pode presentear sua namorada, sua mãe, sua irmã, sua amiga. A Guta Veste agora uma excelente opção para o Natal. Vestido Richens, de linho, vestido leve, confortável. Lembrando que é um vestido que tem bolso. Muitas mulheres pensam, ah, que vestido lindo, mas cadê o bolso? Essa é uma opção com bolso. Usa sapato de pelica, na cor mostarda. E uma bolsa, que é uma exclusividade nossa, da loja Limit, da Smart Bag, na cor ouro velho. Lembrando que a Limit tem diversidade de looks para vocês. Looks curtos, longos, para festa, casual, esporte. Muitas opções de presentes. Esse Natal Limit promete. A Guta Veste agora um modelo super descolado. Uma bata da marca Zinzane, em algodão, com estamparia. Uma bermuda da marca Cris Jeans, bermuda jeans, com elastano confortável, com uma aplicação de ilhós na frente, super moderna. Um tênis confortável, de couro, da marca Botero. E uma mochila da marca Smart Bag, claro, em couro, no tom off-white, coordenando com o tênis da Botero. Esse é um look mais arrumado. Uma camiseta e uma saia da marca Sacada, em viscose, com presspontos de cor. A Guta Calça também, com uma sandália alta, em salto bloco, da marca BBC. E a nossa bolsa, exclusiva, Smart Bag, em couro, com dois tons, preto e off-white. Aplicações em dourado. É um look bastante elegante, para eventos de final de ano, coquetéis, festividades, Natal. Uma ótima opção de presente, para aquelas pessoas especiais. Esse é um look festa. A Guta Veste, uma camiseta toda bordada, na parte superior da camiseta, parecem pétalas de flor, né? Numa malha de algodão. E uma calça de viscose, estilo pantalona. Ambas as peças da marca Alpelo. Uma marca super rica que a gente tem aqui na loja, por um preço super acessível. Uma sandália prata, a bolsa, estilo carteira também, prata, da nossa querida Smart Bag. É um look total, Réveillon, claro. E você pode usar em qualquer outra ocasião. Pode conjugar a camiseta com outra calça, ou saia, a calça com outra camiseta, ou blusa. Ou seja, é um look diversificado, elegante, para toda e qualquer ocasião. Lembrando que, claro, nós não temos poucas opções. Temos muitas, diversas opções de looks para as festividades de final de ano, Natal e Réveillon. Esse é só um exemplo de um dos lindos looks que nós temos aqui na nossa querida Límite, para você, que é nosso cliente especial. Na sequência do look despojado, a Guta veste agora uma calça justa, da marca Alpelo, conjugando com uma jaqueta do estilo... Corta-vento. Corta-vento. Sabia que a Guta ia me ajudar nessa, viu? Corta-vento, de uma cor super tendência para a estação de agora. Por baixo, ela tem uma camiseta também super moderna, super feminina, leves, bordada. E calça também um tênis da marca Adidas, um conhecido tênis chamado Superstar. Esse é o look para o dia a dia, para qualquer evento, ocasião. Você pode, definitivamente, conjugar esse look de diversas formas. Temos opções e variedades de cores de todos os looks aqui na nossa querida Loja Límite. A Guta veste agora um vestido em malha, da marca Sacada. Uma bolsa Smart Bag e um escarpão da marca Botero, coordenando com a bolsa na mesma cor, azul marinho. Esse é um look também despojado, mas arrumado ao mesmo tempo. Para qualquer ocasião, você pode reparar as costas. Tem um decote super bonito. É elegante. Na cor laranja, que é uma tendência para essa nova estação, primavera-verão 2024. A Guta veste agora um look despojado. Uma calça estampada em viscose, da marca Sacada. Conjugando com uma camiseta também de tricô da Sacada, na cor verde-lima. Mesma cor do sapato, um escarpão. A Guta usa também a bolsa da Smart Bag, uma bolsa estilo carteira, mais social, com detalhes em dourado. Um ótimo look para final de ano também, para o Natal. Opção de presente, incrível. Escolhemos esse look para fechar nas nossas propostas de hoje. Esse é um look que a gente não sabe definir muito bem. É vermelho? É pink? É cereja? É a cor do Natal? Olha que bela peça. Essa jardineira despojada, de viscose, confortável, leve, jovial. E esse cropped também no estilo jovial. Ambas as peças combinam entre si e você pode também jogar com diversas outras peças. É a cor do Natal. Eu, em nome da Limit, gostaria de agradecer a todos os clientes que nos visitaram nesse ano de 2023. Foi sempre uma experiência incrível receber você aqui com a gente. Essa loja que traz para você o masculino, o feminino, e não só isso. Traz para você aquele cafezinho delicioso que nós da Equipe Limit sempre preparamos para você. Então, em nome da equipe, eu gostaria de agradecer a você que é nosso cliente especial e quero convidar também você que ainda não conhece a nossa loja de multimarcas aqui em Teresópolis para vir nos visitar e aproveitar para conhecer os novos looks dessa coleção Primavera-Verão 2024, com cores e variedades, tanto no feminino quanto no masculino. Não é à toa que eu hoje estou vestido aqui já para receber um novo ano após o Natal, todo de off-white. É, a Limit também tem o masculino, com diversidade de cores e formas, desde o esporte ao social, de bermuda ao blazer. Então, nós queremos deixar também para você uma mensagem especial. Que esse próximo ano você tenha muita luz, muita paz, muita sabedoria e muito amor com você e todos os seus. Feliz Natal e Feliz Ano Novo da Limit.